Vou falar com você, atende aí, tem que ser agora eu decidi, tomar uma decisão E você tem que ouvir com atenção, o que fala a minha razão, sobre nós agora e hoje Acordei pensando em te dizer, não vou mais não te esperar, não vou mais não te esperar De amar outra pessoa e dar espaço a alguém que queira me amar Não vou mais não te esperar, não vou mais não evitar De amar outra pessoa e dar espaço a alguém que queira me amar Vou falar com você, atende aí, tem que ser agora eu decidi, tomar uma decisão E você tem que ouvir com atenção, o que fala a minha razão, sobre nós agora e hoje Acordei pensando em te dizer, não vou mais não te esperar Não vou mais não te esperar, de amar outra pessoa e dar espaço a alguém que queira me amar Não vou mais não te esperar, não vou mais não evitar De amar outra pessoa e dar espaço a alguém que queira me amar Não vou mais não te esperar, não vou mais não evitar De amar outra pessoa e dar espaço a alguém que queira me amar Não vou mais não te esperar